Obrigado. Tá meio lagado pra mim. Bem lagado. Ih, minhcpvp, eu compro pro Lifetime e vocês ainda ficam com esse server aqui lá. Vocês já tá ganhando muito dinheiro não. Mas acho que eles aguentam mais um ano. Claro que sim. Não, eles vão dar um jeito de ganhar dinheiro não. Ah, com certeza. Eu daria dinheiro pra mincpvp pra eles aguentarem além do que, porque eu gastei dinheiro com eles né. Não, mas sim, eles tem muito dinheiro, velho. Quanto nego compra vídeo pra mês. Ah, mas é bem caro esses servers, cara. Eles já devem ter parceria, cara. Tá, o João com essas coisas. Aham. 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 Eu já te banhei em algum server também. Fazer o que? Moderador já é... João, minha espada, cadê? Tem um gado aqui, tem um gado. Ah, ele pegou tua espada. Puta que pariu. Ele pegou tua espada. Faz uma espada, faz uma espada, faz uma espada. Tá, GG, eu voltei, voltei, voltei. Calma. Eu fiz aqui uma... Um sopa só. Combi muito. Eu vi. Por que que o cara... João, eu fiz espada. Vai, GG, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Cara, ele tem muito cara aqui, não sei o que... Volta, 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 volta. Ele tá aí voltando pra ir pro lugar que a gente tava. Ele tá voltando pro lugar que a gente tava. Ele tá voltando pro lugar que a gente tava. Tá, eu tô aqui. este ano tem quatro mil e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte vai roubar a minha espada na casa do cão de vinte e vinte e vinte e vinte a minha vida com o preço o 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